Nós mulheres somos maioria na sociedade brasileira e compreender um pouco mais sobre o nosso perfil é fundamental para aprimorar e desenvolver políticas públicas que nos atendam nas mais diversas necessidades e realidades. Justo, isso mesmo, Carol. Com esse objetivo, o Ministério das Mulheres lançou uma plataforma para que pesquisadores e agentes públicos façam um retrato amplo e preciso dessa população feminina. Quantas somos? Quais condições encontramos no mercado de trabalho? Como estamos em termos de educação? As respostas a essas e outras perguntas foram reunidas em um painel com indicadores sobre igualdade de gênero lançado pelo Ministério das Mulheres. A ideia é que os dados sejam todos, eles todos se conversam, né? Os dados que a gente produz aqui transversalmente de gênero, conversem com os dados de raça do Ministério, e conversem com os dados da Justiça, para não haver discrepância. Então, a importância da participação conjunto dos ministérios é para isso também, para haver uma conversa, uma elaboração. Muitas das políticas dependem de uma elaboração conjunta. As informações estão reunidas em cinco eixos temáticos. Estrutura demográfica, autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho, enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres, educação para a igualdade e cidadania e mulheres em espaço de poder e decisão. Para ter acesso ao conteúdo, basta entrar na página do Ministério das Mulheres na internet. A ideia é que os dados abertos, reunidos em um só lugar, possam servir de fonte para a sociedade civil, gestores municipais, estaduais e federais, além de pesquisadores e jornalistas, na hora, por exemplo, de formular uma política pública ou ir mais a fundo em um assunto que envolva as mulheres. Avaliar o ciclo da política a partir do dado que se tinha e do resultado após a implementação da política. Essa é a ideia. Isso torna tudo bem mais fácil, né? Isso torna tudo mais fácil e mais eficaz também, né, para a construção da política pública. Isso torna tudo mais fácil e mais eficaz também, né, para a construção da política pública.